E meninos e meninas, olha o que eu fiz, gente. Caminho de mesa pro Natal, se preparando pro Natal, pra ter vendas no Natal, né? Olha que lindo, gente, um caminho de mesa. Gente, eu fiz pelo vídeo aula da Glaucia Tamiossi, tá bom? Lá no vídeo aula dela. Olha que lindo, o biquinho bem fácil, rápido de fazer. Eu fiz com fio Euroroma, com brilho. Lá no vídeo dela, ela só fez verde sem brilho e o vermelho sem brilho, mas como eu vi esse vídeo, me apaixonei por esse caminho de mesa e eu quis comprar esse fio. Na hora que eu vi o vídeo, eu fui lá e comprei esse fio brilhoso, porque eu achei muito lindo esse fio da Euroroma, tá? Nunca esse, né, gente? Então, olha que lindo que ficou. Ano passado eu não consegui tá fazendo nada pro Natal, esse ano. Tô me preparando já pra ter vendas no Natal, tá bom? Olha que lindo. Ele tá, gente, de comprimento, ele mede 1,23m de largura, 52cm, tá bom? Olha que ponto lindo. Aí, aqui no meio, eu quis botar só o cru, sem brilho nenhum, né, porque senão fica muito chamativo, né, gente? Brilho demais também não, né? Mas olha que lindo que ficou, me apaixonei. Ele é um verde bandeira, tá? Ele não é escuro. Mas olha que lindo, eu amei essa flor. Eu achei linda essa flor, sabe? Achei muito linda. E eu colei com fio de seda, né? Rapidinho pra fazer, né, gente? Mas olha o detalhe, que lindo. Me apaixonei por esse centro de mesa, gente. Vão lá, fazem. É do canal da Glaucia Tamiosi, tá bom, gente? E é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse centro de mesa lindo, né, vocês deixam o seu joinha lá, né? Seu like. E deixe um comentário, se gostou, o que achou. E quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho pra receber as notificações, né? E é isso aí, gente. Uma boa tarde a todos e vamos produzir coisas de Natal, gente, pra ter vendas, né? Então é isso aí. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus.